Livro Motivação 3.0 de Daniel Pei. Bom, conheça os três elementos deste conceito que explica como nós realmente ficamos motivados e inspirados a agir. Vou te fazer algumas perguntas. Você está se sentindo aí desmotivado na vida ou no trabalho? Entende que seus objetivos atuais estão muito longe de serem alcançados? Acredita que sua vida poderia ser bem mais satisfatória? De acordo com o Daniel, o problema está na maneira como é estruturado o nosso trabalho. É isso mesmo. As formas de recompensa, punição e motivação não são mais adequadas, gente, ao mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais dinâmico, criativo. Por isso, o autor sugere uma nova abordagem para o trabalho. Conheça agora comigo, Motivação 3.0. O livro foi publicado em 2009 nos Estados Unidos. Ele traz uma nova visão sobre o que nos motiva e explica, gente, o motivo de muita gente se sentir insatisfeito com o seu trabalho atualmente. Se for o seu caso, preste atenção. Ele é dividido em três partes e a obra traz os conceitos e aplicações práticas do princípio de Motivação 3.0, que foi desenvolvido pelo autor. A publicação, gente, já esteve na lista dos mais vendidos. Ó, alguns jornais aqui pra vocês. New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Boston Globe e o Austin Post. É, ele é muito conhecido e pra você saber mais sobre o autor, se você quiser também adquirir o livro completo, no nosso blog, você encontra o link. É só clicar e você consegue adquirir e comprar este livro pra você acompanhar. Comigo agora, nós vamos saber um pouquinho mais sobre quem é esse autor. Daniel Peik é autor de seis livros e todos são considerados bestsellers. As suas obras foram traduzidas em 35 línguas diferentes e venderam mais de um milhão de cópias apenas nos Estados Unidos, tá, gente? Entre seus sucessos estão Quando? Os Segredos Científicos do Time Perfeito e Saber Vender é da Natureza Humana. E esse livro, Lili, indicado pra quem? Quem é que pode ler esse livro? Quem é que deve ler esse livro? As ideias do autor são interessantes para as pessoas que queiram aprender mais sobre os componentes da motivação humana Através de exemplos históricos e aplicações práticas. Além disso, o livro vai ajudar a quem deseja se motivar e se inspirar. Então, se você tá aí, neste momento em que precisa de uma inspiração, este é o livro que traz as principais ideias pra você. Quais são os pontos de destaque? Ele diz o seguinte A motivação é algo da natureza humana, mas as formas de ativá-la devem ser adaptadas às mudanças e circunstâncias do mundo. As práticas de liderança utilizadas desde a Primeira Revolução Industrial não funcionam mais, pelo contrário, são contraprodutivas. O conceito de motivação 3.0 é baseado em três necessidades psicológicas inerentes ao ser humano. São elas, autonomia, maestria e propósito. Overview, partiu! Um novo sistema operacional. No primeiro segmento do livro, o autor faz uma revisão histórica acerca das circunstâncias da sociedade humana e como elas influenciaram na maneira pela qual fomos motivados, gente. 50 mil anos atrás, no início da existência humana, ele diz que a motivação existente era sobreviver em meio aos perigos e dificuldades inerentes. O autor trata isso como um sistema operacional de sociedade e ele chama de motivação 1.0. Conforme a civilização foi avançando, uma nova abordagem, ou seja, um novo sistema operacional, também foi desenvolvido e foi chamado de motivação 2.0, a busca por recompensa e fuga de punição. Bom, essa abordagem funcionou muito bem durante os últimos 200 anos, servindo para trabalhos manuais eficientes em linhas de montagem, por exemplo. Já trabalhava, ganhava, tinha medo de ser demitido e continuava trabalhando. É mais ou menos indo. No entanto, recentemente, esse entendimento se mostrou ultrapassado, pois falhava em explicar a motivação em casos como, vem comigo, a vontade das pessoas de contribuir em projetos que não geram retorno financeiro, por exemplo, o Wikipedia. Novas estruturas cooperativas que enfatizam mais o bem-estar social do que a maximização dos lucros. Pessoas que trocavam de emprego para um que pagava menos, mas seria um propósito mais claro para elas. Posso dizer que foi o meu caso? Bom, a motivação 2.2 é baseada em duas ideias. Recompensar uma atividade faz com que ela se repita e punir uma atividade faz com que reduza a sua ocorrência. No entanto, o autor destaca falhas desse sistema operacional de recompensa e punição. Vamos dizer o seguinte aqui, para ele, recompensas reduzem a motivação intrínseca, diminuem o desempenho máximo, diminuem a criatividade, recompensas diminuem o bom comportamento, recompensas, segundo o autor, criam vícios e recompensas desencorajam o pensamento a longo prazo. Por isso, fica evidente a necessidade de um novo sistema operacional para lidar com as circunstâncias atuais. E esse sistema é chamado de motivação 3.0, que será explicado agora, na próxima parte, Overview 2, os três elementos. Na segunda parte do livro, Daniel explica mais a fundo como funciona essa nova abordagem, que é baseada em três aspectos, autonomia, maestria e propósito. Autonomia. De acordo com o autor, os humanos são naturalmente feitos para serem autônomos. Ele cita o exemplo das crianças que, em sua maioria, são curiosas e gostam de explorar. No entanto, com o tempo, acabamos condicionados a aceitar um ambiente rígido e mais disciplinado. Daniel trata de quatro fundamentos da autonomia. Vamos para eles. Tarefa. As pessoas devem ter alguma autonomia para escolher no que elas vão trabalhar, diz o autor. Uma maneira de fazer isso é permitir que os colaboradores desenvolvam projetos que eles quiserem durante de 20% do tempo da jornada de trabalho. Empresas como 3M e Google adotaram essa prática e, como resultado, obtiveram projetos com os post-its, Gmail, o Google Translate, né? Eles deixam as pessoas ficarem à vontade para que elas possam criar. Esse é o primeiro ponto, tarefas. Segundo ponto, tempo. Muitos funcionários, além de cumprirem sua jornada de trabalho na empresa, precisam estar disponíveis pelo celular, e-mail, durante o seu tempo de descanso. Isso prejudica seu bem-estar, seus hobbies e suas relações pessoais, o que diminui a motivação e pode aumentar o nível de rotatividade. Os funcionários precisam atingir metas e prazos da mesma forma. Mas, desde que eles consigam isso, eles podem ter autonomia de trabalhar quando e onde quiserem. A Netflix é um exemplo de aplicação mais extensa dessa prática, pois ela oferece férias ilimitadas aos seus empregados. Mais um ponto, técnica. As pessoas não precisam ser micro-gerenciadas, isto é, serem acompanhadas nos mínimos detalhes da maneira pela qual ela conduz uma tarefa. Estabelecidas as metas a serem batidas, as pessoas devem ter a autonomia de descobrir qual é a melhor maneira de atingi-las. A JetBlue, companhia americana aérea, permite que seus funcionários respondam às ligações dos clientes sem que precisem seguir um roteiro ou diretrizes rígidas. Isso trouxe uma maior satisfação do público. Equipe. Na maioria das organizações, não é possível escolher a equipe com a qual você quer trabalhar. Isso pode gerar cenários frustrantes, em que você é obrigado a trabalhar com pessoas que você não gosta. Na rede de mercado americano, que eles chamam lá de Whole Foods, os candidatos fazem um teste de 30 dias com uma equipe. E depois, os membros deste mesmo time decidem se a pessoa deve ser contratada ou não. É a equipe que escolhe. Na FedEx, durante 20% do tempo, os funcionários podem trabalhar em grupos que eles mesmos escolherem. Mais um ponto, a maestria. É natural que as pessoas queiram melhorar suas habilidades e serem reconhecidas por isso. Dessa maneira, é crucial que a melhoria seja sempre promovida no ambiente de trabalho. Você dá capacitação para os seus profissionais. Para isso, o autor sugere as seguintes práticas que a empresa deve desenvolver para chegar a este ponto, o ponto da maestria. Desenvolva tarefas desafiadoras que vão precisar de desenvolvimento para serem completadas. No entanto, a dica é, é importante que não sejam extremamente difíceis, pois isso pode provocar ansiedade. Estabeleça objetivos claros, forneça feedback rápido e esclarecedores. Sempre busque parceiros. O autor destaca que o mindset de crescimento é essencial para desenvolver a maestria e nós vamos deixar aqui também mais uma dica, que é o resumo da obra que a gente quer que você acompanhe também, fala um pouco sobre isso, da Karen Dweck. Está no nosso blog, é só você entrar, lá tem o link, você clica e você acompanha o resumo desta obra também. Propósito. Denem, eu falo o seguinte, que o terceiro pilar da motivação 3.0 representa o porquê do trabalho. Segundo o autor, compreender bem o propósito faz as pessoas trabalharem mais e desempenharem de maneira mais eficiente. Por que eu faço isso? Portanto, para desenvolver um propósito dentro de uma organização é preciso Procure ideias como honras, verdade, justiça. Sempre explique o motivo pelo qual uma coisa deve ser feita. Nunca diga, é porque eu quero. Estabeleça uma cultura de doação. Overview, parte 3, a caixa de ferramentas. Na parte final do livro, o autor traz diversas aplicações da motivação 3.0 nas mais variadas situações da vida, seja em assuntos pessoais ou profissionais. Aqui, vamos trazer as dicas que o autor fornece para aplicar essas práticas dentro de organizações. Vem comigo. Forneça 20% do tempo para os colaboradores trabalharem em projetos que eles mesmos escolherem. Conduza enquetes anônimas sobre autonomia e propósito. Faça análises próprias de desempenho de maneira constante. Encoraja recompensas entre os próprios funcionários, não vindas apenas de cima. Envolva os colaboradores na definição das metas. Trabalhe para desenvolver ainda mais aquelas pessoas que são boas, não tentando colocar a minoria que não apresenta desempenho satisfatório em um padrão mediano. Pegue todos eles e tente elevar. Introduza mudanças de maneira inteligente e bem planejada. Enfatize sempre os resultados. O que os outros autores falam a respeito disso? No livro Foco, de Daniel Gullman, mostra como podemos nos manter focados em um mundo cercado de distrações. Carl Newport, em seu livro, fala sobre o uso da prática deliberada, conceito que se assemelha com o fundamento de maestria, explicado por Daniel. Bom, e por fim, para aprender mais sobre motivação, a dica é o trabalho do Simon. Simon diz, por quê? Como motivar pessoas e equipes a agir? É essencial para entender também este livro, como grandes líderes se tornam figuras inspiradoras. Todos você vai encontrar no nosso blog, você vai lá e clica, que você consegue ver um pouquinho sobre cada um. Lili, certo? Mas eu quero aplicar isso na minha vida. E aí, como é que eu faço? Olha, os motivos de motivação 3.0 também podem ser utilizados em nossas vidas pessoais. Por isso, o autor sugere algumas dicas. Primeiro, define o que você pretende realizar ou ser reconhecido por isso. Então, reorganize sua vida focando neste propósito. Simples assim. Anote seu progresso diário na direção deste objetivo. Entenda quais são as fraquezas que estão te distanciando deste objetivo. Concentre seus esforços em diminuir ou instiguir falhas. Considere sempre os feedbacks constantes. Mantenha a disciplina. Gostou? E aí, o que você achou do livro? O que você achou desse resumo? Quer ter a obra inteira deste livro aqui do Daniel? Então, é só acessar o nosso blog. No blog que você vai ter lá, você pode clicar, tem o link e manda direto. Quero pedir também para você curtir e também compartilhar este vídeo. Se tiver alguma dica de algum livro bacana para a gente fazer o resumo, é só mandar para a gente. E aí, o que você achou do livro?